Música Fala ai pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, agora essa vez eu tô no ponto de blanca Mais um vídeo de ponto de blanca, essa vez que a gente tá no modo sniper Tô jogando de L11 aqui, vou ver se ainda sei Consigo jogar de L11 E o cara já começa se matando na faca Eu tô jogando de boa, eu não quero ser um cara FD aqui da partida, mas Os cara já começa se matando na faca Já começa se trolando aqui a partida E eu não consigo acertar Um tiro de L11, mano E hoje, por que você não consegue Acertar um tiro de L11? Cara, porque A bala do L11, mano, ela vai Diferente, mano, ah velho Não, os cara tá controlando, velho Eu tô entrando aqui na partida, tô tentando gravar um vídeo de boa Os cara tá matando na faca Não acerto uma bala também, mas não é culpa Não é culpa dos cara, matamos um aqui já O cara me tecou aqui Pegou um HS aqui Já faleci aqui Então vamos que vamos Que ele jogou de L11, cara Vamos ver se a L11 tá desbugada Se não tá tecando muito, tá tecando pra caralho Porque às vezes ela tá tecando Às vezes não tá tecando O dano HS não vai tecar, né? Pegamos mais uma aqui Tem mais uma E a bala da L11, cara, pra quem não sabe Mano, é totalmente diferente da Sheetek, velho Porque ela tem meio que uma variação diferente Na hora que você tira, mano A bala não vai retinha como a Sheetek, velho Então você tem que saber Como que é... Ah, o cara vindo na faca, mano Morre aí, velho 5 barra 5 e vamos que vamos, clã O cara tá trolando a partida, mano Tão indo na faca Tão indo de tudo que é jeito Não tem pistola, ainda bem Pelo menos não tem pistola nem granada, né, velho Pelo menos isso, mano Já tem um cara me atirando aqui Mano, galera, cansei Cansei, velho Cansei dessa partida Não vai dar bom, é Os caras querem trollar a partida, então, né Vocês querem ser o trollador das partidas, né Vocês querem ser o trollador das partidas, né Vamos lá, clã Vamos trollar a partida agora, hein, clã Ou não, né Vamos trollar a partida agora Eita, caralho Todo mundo agora tá Sendo um cara de pé da sala Meu Deus, mano 5 barra 7 já Só na doença Não consigo matar ninguém Só do HS Full HS, clã Full HS Olha o piercing shot Ah, meu Deus, cara O cara me trava aqui, velho A partir que tá dando tudo errado, mano O dia Em que deu tudo errado, mano Peguemos um aqui Aparece Olha esse doente Eu vou aí pegar você, mano Eu vou aí pegar você, velho Eu vou aí pegar um Peguei dois Peguei dois Ai, quase que eu dava um piercing shot De fang Mas não foi dessa vez Vamos lá, clã Vamos lá, caralho Vem, caralho O nego tá trolando, clã Pegamos um Quase que foi um PS Mas vamos lá, vamos lá A gente já vai por aqui Já, ó Já pula aqui Dando fengado Que ia aparecer aqui, ó Mata o siniguinho aqui, ó Madeirão mesmo Já vai isso aqui também Tá jogando bomba em quem? Já comando a sua mãe Mais um ali, ó Erramos o tiro Ai, caralho A sala virou uma zoeira do caralho, clã E vamos que vamos O lixo de troca De troca ainda morre, mano É isso aí, mano Os caras tão trolando a partida toda Cadê? Vamos lá, vamos lá E, mano, L11 Parece que Sei lá, velho Às vezes Começa a tecar Ó, tá tecando, mano Mas eu não sei se os caras tão ralfados Ou não tão ralfados, velho Meu Deus, mano Tecou o pressing shot, mano Ah, desisto do game, velho Na moral, mano Eu desisto, velho Tecou o pressing shot, mano Tenho certeza disso, velho Tô jogando já feng pra todo lado Eu não tô mais nem aí Eu não tô mais nem aí Meu Deus, cara Já vou pular aqui Faleci Hit é um hack O cara já tá chamando um cara de hack Aqui já ao vivo E como que L11 Não, mano Como que Tecou o pressing shot, mano Nem existe isso, velho Meu Deus do céu, clã Vamos lá, mano Vamos lá O cara já tá aqui Eu vi alguém aqui do lado Já vamos ruxar aqui de novo Meu Deus, cara Como que Tecou o pressing shot de L11, mano O Chico pegou em dois caras, velho Arrombado Arrombado Oi Oi Meu Deus, cara O cara escapou da feng duas vezes, mano Que mentira, velho Ah, quando é comigo A fenga pega de longe Pra caralho Ah, então você quer vir na faca Não sei jogar Mano, os caras tem só Acho que eu não sei jogar de faca Mano Se eu soubesse jogar de faca O bagulho ia ficar doido Mas eu não sei, né, mano Fazer o que? Quem mandou mexer Ai, meu Deus, cara O dia em que deu tudo errado Na minha vida, mano Pelo amor do Senhor Jesus, mano Não acerto ninguém, mano O cara parado Vou errar Acertei O cara tá parado E o Mancosa tá ali Onde é que o Mancosa tá, mano? Olha onde é que o Mancosa tá Vamos dar um trick shot De feng Trick shot de feng no Mancosa É assim, ó Saiu daqui, né? Seu Mancosa O cara tecou mais um ali Errou mais um aqui Foi me atirando daqui já Miserável que tá aqui Miserável que tá aqui Malandramente Mais um HS Tá dando uns HS embolados Pelo menos, né? Pra compensar Vamos pincel shot aqui, ó Mais um HS Mas o cara tá parado, né? Meu Deus, cara Meu Deus, mano Não dá HS L11, velho Não dá, mano L11 não presta mais Nunca compra essa arma, mano Na moral Vou passar a real pra vocês A verdade tem que ser dita, mano Nunca compra essa L11, mano Me fulinha Tu já tá um bolado Meu Meu Deus, cara Não consigo Nem passar a feng em ninguém, mano O nome do vídeo vai ser Fui jogar de L11 Olha o que deu, mano Deu essa doença aqui Malandra Malandramente Vamos pular aqui já Agora essa música Mano, quando você entra Quando você começa Quando você ouve uma vez Preciso nem ouvir duas vezes, velho Quando você ouve uma vez Uma música doença Ela não sai na cabeça, né? Não sei porquê, mano Agora malandramente Tá na cabeça aqui Que não sai nem se eu quiser, velho Eu não consigo sentar mais um tiro em ninguém Tecano L11 Eu achando que não tava tecano Mas tá tecano mais que o cacaraio O meu pinto cresceu Tá em primeiro Malandramente Já vou pular aqui Cara, vou dar um piercing shot Um modo sniper Sem piercing shot Não é modo sniper, mano Não tem como Meu Deus do céu, cara Não dá não, clã Não vai dar não, clã L11 não tem como jogar nesse game mais, mano Olha isso, mano Malandro Vamos pegar Sheetek Teck não, cara Vamos pegar um novo sniper Só pra dar um piercing shot Depois nós mudamos de novo Porque É, Sheetek Ah, Sheetek não, cara L11 não dá mais não nesse game Na moral, clã L11 tem que ser banida Ninguém Ninguém Não deveria nem ter na loja Essa Snipe Kiteka, mano O que é Snipe Kiteka? Não é Snipe Beleza Pegamos aqui Deu um piercing shot Eu falei, clã A gente ia pegar essa Snipe Só pra dar um piercing shotzinho Depois a gente já muda pra L11 de novo Malandramente Ó, tô com 30 de frag Chega 30 barra 20 Morri pra caralho Mas vamos lá Vamos continuar o game Vamos passar esse carinha que tá em primeiro aqui O meu pinto cresceu Passar dele malandramente Pegamos um aqui Outro aqui Caralho, calma, bag Miserável Miserável Acertei Miserável Pega mais um aqui Mais outro aqui Vamos lá, clã Vamos focado aqui no game Foca no game Foca no game Vamos jogar malandramente Vamos por aqui, ó Vocês conhecem o pixel Do cara de um piercing shot aqui Obrigado quem me salvou aqui Pegamos mais um aqui Mas os outros aqui não Ah, passou a faca O lockzinho, mano E vamos que vamos Voltar pra L11 agora Voltar pra arma doença Sem acertar nenhuma bala Pegamos aqui lá Demos um piercing shot Porque é uma partida Moda sniper Sem piercing shot Não é piercing shot, né, clã Já vamos pegando um aqui primeiro Já estamos mudando um helmet Eu tequei o 120 E dei helmet em seguida, mano Fala se não dá um Um ódio no sangue, mano Na alma, mano Um ódio no sangue Um ódio na alma, bag Meu Deus do céu A gente ainda vai ganhar essa partida Não sei como, mano Só eu que estou matando mesmo Só eu e o meu filho Meu Deus, cara Desisto, mano Vai, toma Nossa, pegou a fengada ainda Não consigo acertar um tiro Eu acho que a bala da Da L11 é tão ruim, cara A L11 é tão ruim, mano Que nem um tiro dela sai certo, mano Um tiro sai tudo errado Vamo lá, time Malandra, man Meu Deus do céu Vou pular aqui dando um HE Vem Malandra Ah, velho O cara não deixou, mano Vamo lá O cara passou de mim de novo já Meu pirulo cresceu Vai dar Vou jogar mirado mesmo Não consigo mais citar de tiro, mano Meu Deus, cara Tá trolando 10 kills Falta só 10 kills, hein Clã Meu Deus, mano 820 Não, não, não Parei O da hora desse jogo, mano O da hora desse jogo, velho É que um tiro de L11 no peito Não mata Mas uma kunai Uma faca no seu peito Mata, tá ligado É uma lógica do caralho, mano É uma lógica muito grande esse game É 100% lógica, né Dá um tiro de... De... Sheetag na boca do cara da Helm Aí daí foge todo o rolê possível da vida, mano Por que que o cara não arruma isso, mano Por que que não arruma isso, mano Malandramente Olha o cara de kunai de novo Não, cara Não esqueça kunai no seu rabo Já vou morrer 30 vezes, mano Morri 30 vezes nessa partida, velho É a partida que mais morri Das últimas gravações E acabou o mapa, galera Finalmente acabou essa desgraça de mapa Fui jogar de L11 E olha no que deu, mano Olha que deu uma doença, velho Quase que não mata Acho que eu matei mais de Fenn do que de L11 Então é isso, galera Mais um curtir o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba aquele seu like Ontem eu postei vídeo Então esse vídeo talvez valha por dois aí Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba E ajuda bastante o canal Tamo junto Valeu Falou Um abraço Fui Fui Tchau Tchau